Cibercrime é definido como um crime em que um computador é o objeto do crime ou é usado como ferramenta para cometer um delito. O custo global do cibercrime atingirá 6 bilhões de dólares até 2021. Ele pode ser dividido em duas categorias. Crimes que infectam redes ou dispositivos com vírus, malware, ou que fazem ataques de iOS, ataques de navegação de serviço. E crimes que usam dispositivos para participar de atividades criminosas por meio de e-mails de phishing, cyberstalking, perseguição online ou roubo de identidade. Para combater o cibercrime, existem algumas medidas preventivas que você pode tomar para se proteger. Ter atenção ao navegar em sites. Marcar e denunciar e-mails suspeitos. Nunca clicar em links ou anúncios desconhecidos. Usar uma VPN sempre que possível. Verificar se os sites são seguros antes de inserir credenciais. Manter os sistemas operacionais atualizados. Usar senhas fortes com mais de 14 caracteres. Usar sempre um antivírus. O PandaDome adota todas estas medidas para proteger os seus dispositivos e a sua vida digital. Baixe o PandaDome agora! O PandaDome. O PandaDome. O PandaDome. O PandaDome. O PandaDome.